Olá, tudo bem? A Grício Costa por aqui mais uma vez. O canal todo mundo já conhece. É Miniaturas Uberaba. Vendemos e entregamos em todo o Brasil. E é o seguinte, começamos o ano com coisa nova, não é isso? Tem o nosso site, você vai entrar na descrição do vídeo. www.miniaturasuberaba.com.br Você paga no cartão de crédito o boleto bancário. Pra você que não tem cartão de crédito, não tem como imprimir o boleto bancário, vai falar direto com a Janaína, é isso mesmo, tá? Tá lá no WhatsApp pra atender você. Atende em todo o Brasil, 034-99679-3606. O horário todo mundo já sabe, né, gente? O horário comercial, das 8h da manhã às 18h, de sábado até às 14h, tá bom? Domingo e feriado, a Janaína não trabalha, é claro. É gente rica assim mesmo, tá bom? É o seguinte, queria apresentar pra vocês aqui, é o seguinte. O molejo de PVC, né, pra você que quer colocar no seu caminhão, na sua carreta, onde quer que você esteja, o correio leva na sua casa, pra você, miniatura soberana, tá bom? Se alguém entrar lá aí no seu site, a gente vai fazer a compra dos molejos, tá bom? É de PVC, paga no cartão de crédito o boleto bancário. Aqui no Brasil, você gosta? Tudo de bom! Então... Tchau!